Então o time para jogar a final da Libertadores é esse aqui, Donério no gol, Massina, Carbone, Bruno Mendes, Betinho, o Dani Pérez com o nosso querido Ivan Silva, agarrou a Daniel com Martim, Zúpio e Penha, é o nosso time. É isso mesmo. Vamos lá, focado, focado para a final da Libertadores em busca dessa glória aqui, vamos lá. Nós somos o atual vice-campeão. Vamos ver se esse ano vai contra o Santos. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se é o time que está do outro lado ali. Por isso tem o Marcos Leonardo, eu acreditando que eles vão jogar uma jogada, uma tentativa de bola longa, a gente vai subir ali, mas vão recuar na hora dos lançamentos. Vamos lá. Vamos lá. Começa a final da Libertadores. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ixi, que levou pancada Daniel Comartinho levou pancada Vou monitorar aqui a situação dele Ele atirou Raco Leonardo na sobra Tipou ali no Gumora Levantamento Olha, eu tô falando, mano Essa bola aqui não pode entrar na defesa Levantamento bom, atira bem De novo o lançamento Essa bola longa do Santos Nossa vez agora Jogando certinho Mas eu recupero a bola azul Ah, o passo não foi bom Levantamento Subiu o carbono Sempre subindo bem na área pra tirar, né Bateu tranquilo para Donnelly Não, sozinho Vamos lá, nossa vez agora Daniel Comartinho Jogou Silva Boa bola Pra bater Ai, ela quase sobrou Boa jogada Parece que agora sim a gente entra em jogo Silva Belo passe Bateu, pegou o goleiro do bote E o gol Aê, tá lá Agarrou, ó Um fã Um a zero Belo passe Condição legal do Do Pem Ele bate O goleiro pega E aí o agarrou tranquilo Empurra pro fundo da rede Um a zero Aê, um a zero Um a zero Um a zero Drama pesado Temos aí pra cima agora Vamos tentar essa bola longa Agora a gente tá esperto Bruno Mendes Abril Carbone Joga O Dani Pérez Penha faz a parede Agarrou a trabalho ali Com uma Massina Ivan Silva Linda bola Pro Pem Arruma ainda um jeito de bater De canhota Pegou o João Paulo Boa chegada De novo Nossa Fim do primeiro tempo Um a zero E vou ter que tirar o Daniel Com o Martinho Tem Andres No banco Vamos lá Começa Segundo tempo Tivemos que gastar uma substituição Por contusão Boa bola Penha Botou na frente Levou o melhor do que o zagueiro Cruzou Bate Dá marcação No rebote Ah Ivan Ivan Silva Jogou pra fora Acabei Estamos quente Segundo tempo Vamos lá O que eu vi? Jogando muita bola Cara Começou um pouco sonolento Depois 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 a gente Tá mandando o jogo No save O que que eu vi Nessa save Ai Massina Tá com o cartão Travou Sobe Bela Foi o próprio Massina Que subiu Andréas Tabelou Vai Zupel Ligou Eita Desentrosamento Aí Dando esse meu cruzeiro Do nada A bola A bola TP Pode cruzar Bela Espetacular O Bruno Mendes Vou ter que gastar Uma parada Aqui Pra tirar Uma Sina Do jogo Aí Passa errado Lançamento Aí É que não pode ter Meu amigo Aí É que não pode ter Cara Botar o Torres Mano Botar um cara Que é zagueiro Então É Apenas foi assim Né No outro jogo Né Mas tudo bem Vamos lá Cada jogo É um jogo Cada história É única Só que eu tenho Nada ganho Aqui Pera e sai Entra o Ivanove Só que Inverte Com Ivan Silva O Agarroa Cançou Também Eu vou botar O Reninho Botar Dois jogadores Ali De vontade Pegada No meio Campo Ah Esqueci De tirar O Zúper Tá A gente vai gastar As últimas Substituições Agora Quer dizer A última Só tem Mais uma Eu deixo O Zúper Eu tiro O Betinho Tirar o Zúper Do jogo E botar O Mitetua Que ele costuma Resolver Por favor Mitetua Não me deixa Na mão Não 10 minutos Para acabar Olha lá Carbone Jogou na área Para ninguém Nossa Deu um contra-ataque Boa Bruno Mendes Salva um pouquinho Mas TP Tá sozinho Cuidado Com o cruzamento Boa Boa Adoneli Santos vai pressionar Nossa saída de bola O Emacinto jogando O Betinho Ivan Silva Abri no Torres Passe Penha Penha Lançou Ai Cara Puxa vida O goleiro salvou João Paulo Era a chance Para liquidar Esse jogo Mano Boa Bola Hum Encaixou O passo Pessoal Ixi O René Caiu Para o jogo Aí Mano O cruzamento Travou Escanteio Pera aí Que o René Caiu Mano Vamos ficar Com jogador A menos No jogo Doutar Uma postura Aqui Celso Root Segurar Meu amigo Segura aí Cara 44 No segundo tempo Mano Se quiser bater Não bate Cruzamento Para fora Calma Vai acabar Ou não Lá vem mais Santos E Tento Atravou Vem cruzamento Sobe a defesa Escanteio Vai acabar Falta um minuto Ai 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 Mano Falta um minuto Isso aqui Donnery Vai ganhando Cada segundo Possível Manda para ataque Corta Jogou para frente Calma Está em casa Está em casa Calma Calma Falta Trinta segundos Isso aqui Betinhos Isso Está jogando Você não dá Lança Não tem problema Volta todo mundo Lançamento Escorou Donnery Vai acabar Agora Dez segundos Cinco Quatro Três Dois Um Acabou Aê Acabou Aê Ganhamos Cara Finalmente Finalmente Aê Campeão Da Libertadores Ufa Ufa Nossa Senhora Aê Boa Finalmente Cara Nossa Senhora E quem vai levantar É o Bruno Mendes É o Bruno Mendes Que levanta A taça Finalmente 1x0 Com gol do Agarroa Não podia ser de outro Nosso craque Nosso craque Tá tomando de parabéns Cara Nossa Senhora Bela Bela vitória Bela conquista H-Rock Aos 35 Finalmente Né mano A moeda caiu Virada pro nosso lado Né Aê Ufa Hoje Dois vices A gente ganha Finalmente A menina Ficou um pouquinho Machucado Vai nessa Falou Entrou 93 Milhões Pela vitória A gente deixa O legado Estava o Gomes No fim da carreira Aí Ficar feliz Boa Até que enfim O Paulo Tua Tava lá Tendo do Brasil Pra ver Pagamos 32 milhões Um terço Do que a gente ganhou Em bônus Maior decepção Foi o River Plate Que caiu pro Santos Né Melhor jogo Foi um 3x3 Artilheiro Foi o Cardone Do Inter E o Lara Do Inter O Inter A gente lembrou Na semifinal Né Tá aí Todo mundo recebendo Prêmio Cariago Recebeu o prêmio De um milhão Boa Vale Vamos Vamos Tchau Tchau Vamos lá.